Celebrai a Cristo, celebrai Ressuscitou, ressuscitou E Ele vive para sempre Ressuscitou, ressuscitou E Ele vive para sempre Vamos celebrai Vamos celebrai Pra vocês chorar Não há razão pra vocês transformar Cristo foi quem te falou Ele já conheceu a sua dor Então não demores demais Ele ainda te ama, te chama e te quer Nós abrimos este culto Em teu nome, ó Jesus Cristo Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó Que as muralhas ruirão O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos existirá Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cujas vidas cobertas estão Pelo sangue que desceu na cruz Sobre tua vida Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição Te alcançará Sei que Deus tem pra ti Um manancial Cujas águas Nunca secarão Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Vem dar o bálsamo Que a ferida sarará Protege-o com o seu manto De amor Essa é da época em que nós adorávamos a Deus Sem segundas intenções Muito boa Não vou calar meus lábios Vou profetizar Alimentar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Não vou calar meus lábios Não vou calar meus lábios Vou profetizar Alimentar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Sobre tua vida Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição Te alimentar a graça Sei que Deus tem pra ti Um manancial Cujas águas nunca secarão Sei que Deus tem pra ti Um manancial Cujas águas nunca secarão Cujas águas nunca faltarão Sei que Deus tem pra ti Sei que Deus tem pra ti Um manancial Cujas águas nunca faltarão Sei que Deus tem pra ti Sei que Deus tem pra ti Um manancial Cujas águas nunca secarão Tchau Uma missão coroada de paz Arrecerçada nas mãos Do Supremo Criador No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Aquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e o levou Sobre-se os meus pecados Ele deixou sua glória no céu Veio revelar a luz Do sol da justiça Ele ensinou a verdade e o amor Provou do beijo da morte Se entregou em meu lugar Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade A grande cruz o herói dos heróis Venceu a morte e 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 o heróis